Meu nome é Ronaldo de Ângela Antônio, mas eu sou conhecido como Roná. Aqui a gente está na Água Rasa, é o bairro onde eu cresci, minha avó morava aqui, então é um bairro bem familiar assim pra mim, que eu tenho boas lembranças e por isso eu quis pintar aqui, pra deixar o bairro mais bonito e mais colorido. Eu sempre gostei de grafite e na Copa de 98 eu fiz um mural relacionado à Copa e foi inteiro no spray. Eu não tinha muita noção que aquilo era grafite, eu comecei a ver revistas e mais pra frente comecei a trabalhar no Bom Retiro, onde tem muito grafite e eu comecei a me inspirar e aí foi onde eu conheci dois grafiteiros, o Brown e o Fábio Q, e eles me incentivaram, compra tinta e vamos pintar e foi o que eu fiz, comprei tinta, comecei a pintar e não parei desde então. O grafite pra mim, assim, eu acho que é meio um estilo de vida, assim, é uma coisa que eu não sei jogar bola, eu não sei andar de skate, eu gosto de desenhar e eu saio na rua às vezes como terapia, o grafite pra mim eu acho que serve como uma terapia, eu saio pra pintar, conheço pessoas, o grafite é legal porque as pessoas interagem com você, interferem, dão palpites, sugestões, acaba sendo engraçado. Esse grafite é, na verdade, o que eu geralmente faço nas ruas, assim, eu geralmente procuro fazer personagens mais felizes, assim, mais divertidos, pra alegrar um pouco a cidade que é tão cinza, assim, então eu sempre tento fazer alguma coisa bem colorida e bem alegre. E é isso aí, foi legal participar do Manos em Minas e espero que vocês gostem também. Valeu! E aí